Bom dia, mamãe. Bom dia, mãe. O que é que tem pra comer? Todo santo dia é a mesma coisa. Esse Zé buscar pé é mais duro de levantar do que uma mula. Que se falou? É isso mesmo, a gente tem mingau no café. Ah, que mingauzinha, mamãe. É isso, eu sei que a gente comeu mingau. Ontem vai comer mingau, amanhã também. Agora pare de reclamar e come essa a comer. Que o pessoal daqui seja gentil. Olá, tem alguém em casa? Oba, comida. E eu estou faminta. Acontece toda vez que a gente sai pra dar uma volta. O Zé fica tão cansado que não consegue nem ficar de pé. Oh, Deus. Um mil caravóis, o que foi isso? Não sei, foi um grilo. Não, Zé. Não foi nenhum grilo. Não estamos na época de grilos. Vinha. Puxa vida, a gente precisa ter muito cuidado quando andam por essas malas selvagens. Vamos, não tenha medo, Zé. Mesa a cabeça aí dentro, homem. Algo, coragem, homem. Oh, o urso. Foi nada não, Zé. Um pouquinho de banha resolve essa queimadura. Mas, Zé, eu conserto os móveis amanhã. É muito perigoso. Eu sei que é perigoso, Zé, mas você tem que entrar em casa, homem. Já vai tão cedo. Xii, eles são quatro. Dourado e os quatro ursos. Que ideia para um filme. Oh, ursos. Quero falar com vocês. Uma ótima ideia. Esperem. Vocês não querem ser astros de cinema? Estão prontas. Muito bem. Silêncio no estúdio. Filmando. Ih, é um urso. Um feroz ursão. Genial. Absolutamente magnífico. É colossal. Desenha um filme muito violento. A dicção está ruim. O que foi que ele disse? O Zé disse. Tem certeza que foi levando para o lado até esse jeito que o Marlon Brando começou? Isso aqui é Hollywood? Eu, hein?